emissoras do rádio. Editorial Estamos no término de um ano conturbado aonde as coisas começaram a dar sinais de mudanças. A economia voltou a crescer, o desemprego está caindo, a popularidade do Bolsonaro começou a ser recuperada, o Datafolha disse hoje, aliás, domingo sobre isso e os pecuaristas estão felizes porque a rouba do gado subiu, aliás, subiu como foguete para o nosso padrão de vida brasileiro. O governo do estado fez a tarefa de casa, superou a crise, pagou salários em dia e pra uma economia como a nossa já é um milagre tudo isso e o horizonte começa a aparecer com dinheiros inesperados que começam a chegar ao estado. Na prefeitura o Marquinhos está a todo vapor, fazendo obras e lançando outras, o povo está feliz com o que está vendo porque a administração dele não seguiu os padrões dos primeiros anos, quando seguram as obras, para do meio para o fim apresentarem obras e mais obras, claro que confito de tornar a administração simpática, preparando por certo a reeleição. O que não entendo e muita gente também não, é o sintomático aparecimento de milagreiros de bonzinhos fazendo mágicas por todos os lados. Tem gente que pra aparecer só falta de pendurar uma melancia no pescoço e todos esses mágicos sabem e têm consciência que isso poderá lhes dar popularidade para que se lancem como os bonzinhos do amanhã, a fim de que você se simpatize ou pelo menos ouça falar deles para que cheguem até você na tentativa de convencê-lo de que podem muito bem representá-lo na eleição do próximo ano. No fundo, esses espertalhões sabem que é assim que se aparece, é assim que se cativa voto, é assim que se pode ocupar aquele vazio que começa a tomar conta dos corações dos eleitores, ávidos sempre por novidades. Senhores, tem que se ter cuidado com essas espertezas, com essas bondades, com essas armadilhas e sou muito a favor do ditado que diz que time que está ganhando não se mexe. Tem gente entrando pro rádio querendo ser aquilo que nunca foi, não adianta entrar no rádio ou na televisão querendo se popularizar, não adianta frequentar promoções dando aquilo que nunca deram e amanhã aparecer como o candidato bonzinho. eu sou muito desconfiado dos bonzinhos, pra evitar que eles me convençam de que são bonzinhos mesmo, já observei muito bem esses que aí estão. Então, vamos selecionar os que prestam e os que não prestam e fazer a nossa mistinha de quem deve, quem pode continuar nos representando. É assim que o Brasil precisa agir se quiser construir uma classe política realmente boa. O que tem de raposa querendo tomar conta do galinheiro, ninguém faz ideia. Eles se misturam pra confundir os eleitores, mas podem estar certos. Tem muita gente querendo se arranjar. E eu estou, como vocês também, escaldados com essa turma que fica boazinha a cada nova eleição, mas que na real não passam de lobos em peles de cordeiros. Bom dia. E o melhor da notícia